Olha que massa, estou aqui na loja de animais, tem vários animais exóticos aqui, os lagartinhos dormindo Olha o aquário deles, aqui tem uma aranha, só está difícil de ver ela aqui, que até agora eu não achei Mas tem uma aranha aí dentro Aqui tem mais lagartinhos que estão escondidos, aqui tem esse aqui, muito estranho Ele é muito estranho, e olha só o que tem aqui embaixo Cobrinhas de estimação Tem mais uma aqui, toda enroladinha, que parece um bolo Aqui, não sei se tem uma ali dentro da casinha enrolada, não dá pra ver E aqui, também não sei quem está ali Mas essa daqui é a mais animada, que doideira Ixi, acho que a galera não viu Olha só E eu não teria um animalzinho desse de estimação, até acho bonito, mas eu não teria não E olha só os preços 400 dólares, essa Essa daqui também está 400 dólares Os lagartinhos, esse daqui está 60 dólares Parece até uma de mentira, né, está imóvel Esses dorminhocos aqui, olha, está no special price, 15 dólares Os dorminhocos E essa daqui, olha, está até com a barriguinha cheia, olha O que será que ela comeu aí? É filhotinha ainda, né? Ah, doido Não julgo, mas Eu não teria não Aqui, olha, tem umas tartaruguinhas Acho que elas correram muito hoje Estão descansando, né? Aqui, não sei o que tem É lagarto, olha Está aqui Mas tem alguns que é difícil de ver a comidinha dele andando ali, olha Mas é difícil de achar eles, às vezes, viu Está escondido por aí Aqui, olha, vamos ver o que tem aqui Tem uns ratinhos, mas está vazio, está vazio Olha eles aqui, olha Tudo amontoado Girando cochilinho da tarde Vamos junto Deixa eu ver se tem mais aqui, olha Ah, tem uns menorzinhos aqui, olha Dá para ver ele ali, olha No cantinho Aqui embaixo tem mais Porém, não estou vendo nenhum agora Esse daqui está 23 dólares Esses daqui, olha, tem o preço aqui em cima, não sei se é o mesmo 23 dólares também Diferente, não sei se é o mesmo Aqui tem os furões Já veio um dar oi para mim aqui Ele é filhotinho, bem pequenininho Que legal Todos tirando a sonequinha E eu vim acordar eles aqui Tudo filhotinho Tudo filhotinho Legal, né? E aí Aqui também tem uns passarinhos, olha Esses daqui a gente acha mais no Brasil, não é? Tem outras lojas de animais exóticos também aqui Essa daqui é a mais comum Mas tem esses bichinhos diferentes Acho que eles gostaram de mim Tem esses bichinhos mais diferentes aqui Massa, né? E tem também, olha Tem a loja enorme, né? Tem um montão de coisa para os bichinhos aqui Tem um pet shop ali no canto Um montão de coisa E aqui As comidinhas, né? Aqui é o que eu vim ver, né? Tem umas tartaruguinhas aqui também Não foi isso que eu vim ver Mas tem umas tartaruguinhas aqui, olha Porém, toma Deixa eu ver aqui do lado Esse aqui está querendo passear, hein? A outra aqui está só relaxando Mas o que eu vim ver Foram os peixes Eu achei isso daqui muito bonito Esse aqui que está me olhando agora Muito bonito Ele está por 11 dólares Eu gostei bastante desses meninões aqui, olha Um beijo palhaço Olha que bonitos Tem vários Tem vários Tem vários E está uns 45 dólares, eu acho Não sei qual é o preço deles aqui Mas o mais caro é 45 Só que esses daqui É de água salgada, olha Eles colocam aqui em cima, olha Fresh water South water South water Aqui tem mais peixe palhaço Aqui tem mais peixe palhaço Esse aquário que eu tinha vindo esses dias Tinha uma lagosta Olha que bonitão esse Tinha uma lagosta filhotinha Mas hoje não tem mais Já foi nessa Aqui tem esses daqui Que são 29 centavos cada um Tem mais aqui embaixo Eles já estão mais grandinhos Os de baixo E tem esses daqui Opa Perdeu o foco Aí Também é 29 centavos Tem um montão Que legal que eles vêm para onde eu estou Estão achando que eu vou dar comida para eles Vem a galera E o que eu e a Rê estamos querendo São esses daqui Os glowfish Eles são fluorescentes Olha que legal Nossa, está todo mundo andando para lá O que está acontecendo ali, gente? Tem esses daqui Olha, esses daqui são legais também Cor diferente A gente está de olho Nesses daqui, ó Nesses glowfish aqui Olha que legal Tem um Esse daqui, ó Ele é Tipo Um tubarãozinho Está escrito aqui, ó Glowfish Shark Tem esse daqui E tem mais um Outro ali atrás, ó Tem dois dele Legal, né? Tem mais um montão De opção aqui De peixinhos Mas o que a gente mais gostou São esses daqui E a gente estava pesquisando E a gente estava pesquisando esses peixes Eles são proibidos no Brasil Acho que é proibido a importação deles Qual o que vocês gostaram Qual o que vocês gostaram mais Tem bastante opção, né? Pera que não vai dar pra colocar junto, né? Um peixe palhaço Eu sempre quis ter um Olha a Dory aqui, ó Opa Está sem foco É a Dory A Dory e o primo do Nemo Pera que não dá pra pôr os dois juntos, né? Porque um é de água salgada Porque um é de água salgada E os Glowfish São diferentes, né? Mas e aí? Qual que vocês gostaram mais? Qual que vocês colocariam num aquário? Diz aí pra gente Dá uma ajuda aí pra gente escolher E aí